Música Nossa casinha por uma semana Música Você na Letícia disse que nós tem idade de esquecer essa viagem, então eu trouxe o shape por 10 anos Pô, você falou que a gente tem idade de queijo, não é o shape que eu trouxe? Música 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 Diz ele que vai andar de skate Pra que que eu trouxe skate mesmo? Música Acho que eu não preciso Acho que eu não precisava trazer meu skate Música Fiquei sabendo que eu aprendi a surfar, mas não sei não Tô muito com água não, mas respeito, entendeu? Música Eu não curto água por causa de tubarão mesmo Ainda mais aqui O tubarão é um bagulho louco Música A cada 2, 3 dias ele falou que tem que limpar o banheiro Mas isso eu não vou fazer Cadê o Felipe? Ó Felipe, essa parte aqui é com você, tá? O homem da van A gente filmou que a gente vai te mostrar a imagem de novo O homem da van É Você vai limpar o banheiro? Sonha Não, quem vai limpar é quem der mancada Doou, limpou Fala pra ele, quem doou, limpou É que nem louça Usou ou lavou Vai ter muito perrengue, eu tô achando Porque a gente não conhece nada da Austrália Mas vamos que vamos Tá pesado né, minha Mala? Caralho, só biquini e maquiagem, tá? Gente, eu vou ficar um mês fora daqui Eu vou pra China E sabe né, mulher é outra coisa Tem maquiagem Shampoo Tem tudo Caramba, esse povo todo Uma semana aqui vai ser engraçado Eu quero curtir, não quero dirigir Quero ficar no Insta, fazendo vídeo e tal Dando risada, jogando carta, comendo Quero dirigir não, ainda mais do lado direito É... A Etícia gosta de dirigir, então deixa ela dirigir É isso aí, vou ficar de DJ Amaral? Eu quero curtir, eu quero curtir Eu quero curtir mais Isso, que é aí que tá o primeiro Se for na contramão, avisa, já entrou na contramão Entrei na contramão umas duas vezes já Mas tá tranquilo É tudo sobre controle Pode ficar tranquilo Pode sentar, relaxar Porque aqui é pilota Pilota de fuga O máximo que vai acontecer é a gente entrar na contramão algumas vezes Música Só emoção Eu não quero nem ver Cadê o bico? Tinha que ligar o som ali de trás agora Tinha que ligar Tinha que ligar Tem que ligar? Música Música Tô enchendo. Dá pra surfar nesse abacaxi. Por esse abacaxi aqui é mais fácil. Isso daqui é diversão garantida. Só quero ver se vai caber. Se não dá pra entrar vai ter que... Tô perguntando. Vai entrar nesse aeronave como eu entrei. Já não sabe mais. Tá top. Olha aí o menino e o pai. Olha que bonitinho. Olha ali. Tô muito de vontade de entrar na água desde que eu cheguei aqui. Então eu vou entrar. Sei que eu vou passar frio, não vou conseguir ficar muito, mas vou tentar. Tô mal galera aqui. A gente já tenta ir pra uma praia mais vazia pra fazer isso. Tá de boa. Tá todo mundo olhando pra gente. O vento não tá pro fundo, filho. O vento tá pra cá. Tá vendo? Ó. 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 Vamo aí, né? É muito difícil ficar em pé ali. Irado. Irado. Vai de novo. 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 Ai. 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 Eu tô mole aqui. Vai de novo. Vai de novo. Eu acho que o troféu de hoje deveria ser pra Renatinha, foi muito bom, a onda que ela pegou. Pior que eu filmei tudo de perutinha, só que ela tenta tudo. É, só que eu sei fazer todos um pouquinho. Oi? Todos eu sei. Mas todos eu sei um pouco. Que bom, sabe por que? Tem gente que não sabe nenhum. Sabe que bom, sabe por que? Porque daqui a gente tá indo pra uma pista de skate, aí eu quero ver se sabe fazer todos mesmo. Não, beleza, você não quer que eu também eu faça o que? Não, você falou que todos... Mas eu vou subindo skate e tal, você vai ver que eu tenho xingado. Não, você falou que você sabe fazer todos, eu quero ver na pista de skate, que a gente vai daqui a pouco. Vamos jogar vôlei, eu sei jogar. Vamos jogar basquete, eu sei. Tudo eu sei. Ó, tá falando que sabe aqui, hein? Vamos ver se sabe mesmo. A gente vai daqui pra pista de skate mesmo, né? Porque já que aqui na água o Felipe amarelou, vamos pra um lugar que ele saiba, né? Só sabe dar skate mesmo. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Tchau. 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 Sim! Música Ela tá felizinha, ela! Eu nunca andei de ladeira aqui na Austrália Dona! Meu álbum novo pra dirigir Paguei 5 contas O que você tá fazendo aí? É verdade Obrigado Obrigado Os meninos falaram que a gente não quer ir na casa deles assistia o Sunset lá Que meninos? O Alex Limele? Nossa! É caminho mesmo E onde nós tava longe que tava meio longe? É caminho Ontem a gente tava lá na cidade É caminho e outra Então é caminho e outra Ele tem uma casa que tipo assim É o gramado pra praia Então dá pra ver um Sunset bem bonito A gente tá 42 minutos lá Bom Falei com os meninos, eles estão lá esperando a gente 45 minutos de drive Partiu? Os meninos estão esperando a gente Então fecha aí os armários por favor Tudo que for cair tira da mesa Fecha aí fecha aí fecha aí fecha aí Gente tem horas Caramba! É o cara Maca Fatima Fala Filho 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 Valade Filho 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 Você está gostando de estar aqui? Estou tão honrado hoje. Oh, meu Deus. Você está me amando hoje? Você está me amando hoje. Este é o primeiro stop. Este é o primeiro stop. Oh, meu Deus. Niga, olha o surfboard no top e tudo. Como você está dirigindo? Não. Não, não. Nós estávamos o mesmo tamanho do Pechão. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A deep sea diving around the club. Bikini, Buttons, Lager Tops. I could get used to this. Time flies by In the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain town I'm dreaming of If you leave me, you know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone We got two in the front Two in the back No! No! Did you jump from here? I look so, like, out of the way Yeah, you can jump so much You can jump so much You can jump so much I don't know you You can do it I'm like a cat in the water Hold up, hold up He's going to jump If you leave me, you know I'll be I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun I'll be riding shotgun I'll be riding shotgun I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone Or someone I'll be riding shotgun I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone Or someone Or someone Or someone Or someone